Vai começar! Compre uma gelada, compre seu uísque e venha pra cá porque a partir de agora é só alegria, é só energia! Bora Carlinhos! Com vocês, Zé Cantor, Valkyria Santos e ela, solteiros do forró! Vai, Sul de Uísque! Vai, Sul de Uísque! Valeu que me importou! Vem cá, Valkyria Santos! Joga! O namorado de olha o mundo O namorado é por cento anjo, perfeito Aquele por cento é bagaçudo Aquele por cento é bagabundo Sapa e elas coxam Sou um porcento Quando a pequena é um suíco É o galhinha coxam Aquele por cento é bagabundo O namorado de olha o mundo Mas aquele do sempre é vagabundo Aquele do sempre é vagabundo Só caminhando os café chão Por amor é um pouco Que tudo, que tudo, que tudo Mas aquele do sempre é vagabundo E aquele do sempre é vagabundo Só caminhando os café chão Só um desígnito Vai, sugerão Segantaria de cultura do Estado de Abrir 3, 2, 1, 2, 2, 1 Show Atenção da Liga do Raul Sucesso, Ué, pra cá Quem me vê dançando assim Pra frente, girar, girar Eu tô lembrando você da minha vida Quem me vê dançando assim Pra frente, girar, girar Eu tô lembrando você da minha vida Eu tô lembrando você da minha vida Vá de pé, caralho, sul, brilho, banho, sol, brilho Dança, dança É o meu mar que aqui de joelho Já te senti, se senti, se senti, se senti Se senti, se senti, se senti A verdadeira, se senti a verdade Todo mundo gira, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Já falei pra já que a gente teve Nosso sentimento era ali por sempre Isso é o jogo Mas você ainda sobreviveu, minha mãe Por isso comeu, por um bichão e um detestente Pra quê? Abacote, eu quero ver você Quem me vê dançando a mim Da frente e gira a ti Eu tô reclamando você na minha vida Quem me vê dançando assim Da frente e gira a ti Eu tô reclamando você na minha vida Eu tô reclamando você na minha vida Mas A direção do céu Chega, Noura! E se eu cobrir o fórum de chão, que não deve ter cheio Vai fazer o seguinte Diz, diz pra mim Quem me perde Alta que desiste Eu tô no mão do você da minha filha Eu tô no mão do você da minha filha E me pedaço assim Alta que desiste Eu tô no mão do você da minha filha E me pedaço assim Eu tô no mão do você da minha filha E me pedaço assim Eu tô no mão do você da minha filha Eu tô no mão do você da minha filha Olha aí, olha aí Eu tô no mão do você da minha filha E me pedaço assim Eu tô no mão do você da minha filha Queria ligar na gente Alta que desiste Alta que desiste Alta que desiste Mesmo assim eu vejo Deus Alta que desiste o meu pecado E me pediu Só assim eu te amei E se eu ver a minha filha Eu tô no mão do você da minha filha Eu nem você me peguei E eu me surpretei A palavra é pra você Olha aí Olha aí Eu tô no mão do você da minha filha Eu tô no mão do você da minha filha Eu tô no mão do você da minha filha Eu tô no mão do você da minha filha Eu tô no mão do você da minha filha Eu tô no mão do você da minha filha Eu tô no mão do você da minha filha Eu tô no mão do você da minha filha Eu tô no mão do você da minha filha Eu tô no mão do você da minha filha E aí, amigo Mas você subiu Com a dança que chorei Lembrando as mensagens De quando a gente começou É que você me fez E agora superei Agora olha pra você Jogar sua energia e sentir Olhar, eu tô com pena de você Achei Olha, vai com uma rosa aí A rosa vai gostar Olhar, eu tô com pena de você Mas você não sabe Eu tô com pena de você Não parece Oh, eu tô com pena de você Oh, eu tô com pena de você Eu tô com pena de você Quem tá solteiro, joga a mão e vem pra cá Eu comecei a demorar, pra tentar me consertar Eu fingi tudo pra mudar, se me deu errado, deixa eu me falar Eu me pedia meus amigos da manada, tomando sorvete e bebendo cachaça E foi ser meu amigo, e não deu certo não, o melhor não chega o trigo Quem tá solteiro, joga a mão e vem pra cá Meu amigo, voltei, eu tava ficando doido E meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora bebê, eu tô solteiro de novo, meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora bebê, eu tô solteiro de novo, meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Eu tô solteiro de novo Abraça, garoto, cabalé E o camarão do rock A mão do si siate Eu talvez ia me aborá, pra tentar me consertar O disate, suplemento Eu quero um beijo, te falar Eu não tinha medo, eu não tinha medo, eu não tinha medo Eu tinha medo, eu não tinha medo, eu não tinha medo, eu não tinha medo E eu não sou Deus de novo Tem alguém solteiro aí, joga a mãozinha pro céu e faz o barulho Nossa, boa noite a essa galera que marca presença E aos que demais estão chegando Sejam todos bem-vindos, que maravilha A festa tá só começando É só alegria, é só energia Tem alguém bebendo aí? Eita galera pra tomar uísque Ali tem o que? Tem A caipiróscica ali de quem? Que é o nome do homem? Barrão é o Barrão? Mas não é o Barrão dos Soutreirões não, é? Quem não tomou uma ainda vai lá, ó Lá na caipiróscica do Barrão, lá tem uma caipirinha gostosa Tem o bísque, tem cachaça Tem o que você quiser Tome uma, fique feliz e animado E curta solteirão sem moderação Vamos lá Sucesso! Chama biquinês Que mega evento! Show! Essa é a barna não, vi de serba na carrega E se me engano, vai lá na caipira do meu amor Vai lá na mão, vai lá na caipira do meu amor Vai lá na mão, vai lá na caipira do meu amor Vai lá na caipira do meu amor Vai lá na caipira do meu amor E os grupos, uma risa, todo mundo tá falando Faz sempre ferido, é só o que tô comentando Galera, todo mundo, viva, tá tudo, sistema risado Muito parada, chega, fez todo mundo, tô feitando É o meu prazer, que acompanha a bebida Não tem cheiro a piscina, confidei as meninas Solas selecionadas, são talas que existem E a pessoa de fé, eu tô meio envolvido Essa rapada não vem de samba Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Na cheira do meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E vai rolar a barra na cheira do meu amor E vai rolar a barra na cheira do meu amor Vamos abraçar a galera de Água Branca Bolsar na Água Branca, idiotes mortos E os grupos, uma risa, todo mundo tá falando Isso é diferente, é só um que tá comentando Já comprei a bebida, mandei cheiro a piscina Convidei as meninas, solas selecionadas, são talas que existem E a pessoa de creche, eu tô meio envolvido Essa rapada não vem de samba E vai rolar a barra na cheira do meu amor E vai rolar a barra na cheira do meu amor Uci, mais rolar a barra na cheira do meu amor E o Rosaguez com o seu nome, Tim Marcos Vem lá, Morris Eu sou mais, beba mais, beba que numeração Beba mais, beba que toda menina viva Beba mais, beba que toda menina viva Beba mais, beba mais, beba mais Olha o Rogério da Cibola Se é sucesso, eu vou já viver Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer E ela quer pra rir Ela é independente, porque a vida é livremente Ela só quer, só pensa em beijar E ela quer pra rir Ela é independente, porque a vida é livremente Ela não resistia, só grave de um paredo Só quer, só pensa em beijar Essa pé no chão Ela é do juízo, mas o povo tá no amor Ela não resistia, só grave de um paredão Essa pé no chão Ela é do juízo, mas o povo tá no amor Beba mais, beba que toda menina viva Beba mais, beba que toda menina viva Vai, vai Leva mais, beba que toda menina viva Leva mais, beba que toda menina viva Não tem mais Leva mais, beba que toda menina viva Vai, 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 vai Ela só quer, só pensa em beijar E ela quer pra rir Ela só quer, só pensa em beijar E ela quer pra rir Ela é independente Ela não resistia, só grave de um paredo Ela é do juízo, mas o povo tá no amor Desça pé no chão Ela é do juízo, mas o povo tá no amor Ei! É dava menos, beba que toda menina viva E ela quer pra rir Ela é do juízo, mas o povo tá no amor Beba mais, beba que toda menina viva E eleva mais, beba que toda menina viva Vem pra mais, vem pra ficar pra menino Vem pra mais, vem pra ficar pra menino Vem pra mais, vem pra mais, vem pra mais Vem pra mais Solta o Espedido Brilho Isso vai dar conta aqui no Brasil E alumínio do Juá O alumínio que veio pra ficar Alô, Xair, segura aí, menino O meu bagadinho se carrega a mão, chacou Epa, 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 tá ligado Bora, Miguel Leão, bora com os jogadores Cadê o baqueiro de Miguel Leão? E quando eu entro na pista O quedo trebido, ganho de cavalo Pra comer pra sanzanar E depois com a mulher Olha que a chassa da minha camela Pro meu caminhão Arracho a manzana Fazer a mão com ela, fazer a mão com ela O meu caminhão, o meu arrasto da vasvela Fazer a mão com ela, o batisteira grita bem que o dois já me cancela E a rei, a pessoa da luta ligar E o cabelo é estilo, cata louca Tocinho, abrinho, 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 abrinho Abra, abrinho, 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 abrinho Epa, abrancha, abrinho, abrinho Epa, separa, abrinho Sucesso, barulho O nosso santo bateu A toda a sua vida sou eu Toda a nossa é seu Seu vida precisa de um mar Para o seu rosto E o seu prazer E o seu prazer E o seu prazer Eu te amo e que te quero Eu acho que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Tem gente que chega em todas as famílias da gente E o que faz a nossa vida também é pra frente E o que faz a nossa vida é pra frente E o que faz a nossa vida é pra frente E o seu prazer E o seu prazer É a nossa vida é pra frente E o seu prazer E o seu prazer Te desastres, eu te pedi e te dizem Mas foi sem motivo que te quero Mas se qualquer coisa Eu sei você pode morar aqui Aqui Tem gente que chega e todos os contos da gente Vem que faz a nossa vida na minha corrente Agora sim eu sei Nossa vida no ar se casar E no ponto não vou te ter O nosso sangue bateu Não foi assim que nasceu O nosso sangue bateu O nosso sangue bateu Não foi assim que nasceu Não foi assim que nasceu O nosso sangue bateu Não foi assim que nasceu 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 O nosso sangue bateu Não foi assim que nasceu 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 E aí Cibola 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 Você ainda não me dá pra ficar na cama, no meu fim do seu espaço No meu fim o sempre, no meu fim do meu fim Eu vou dar pra ser no meu pé Pra poder fazer me passar no último final Eu não me vou sair com o meu ser Eu vou dar pra mentir no chão Eu não me vou dar pra ser sem ver Dança, baramba, caramba, dulce de você Dança, baramba, culma de Dani Obrigado por assistir O meu Deus vai me ver Senhoras Ritmo 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 Até o chão, desce até o chão Vários homens, vários homens, vários homens, vários homens, vários homens Isso! Vários homens, vários homens, vários homens Pissionسبam três,Ms, vós,xatinhos, vou bandão Vai solteiros! Viva a tocada, tá levantando Tem que ser muito breve No piquim está na batida Se o biquinho é com a chão O piquim está na batida Se o biquinho é com a chão Solteiros está aqui com o baca de emagulado Agora o portal Guiê! Vai, vai, vai! Peresina! Peresina! Peresina com a gente! Peresina com a gente! E pra pegar o paletão, um pique semvetino Com o pique que tá na batida, surriga com as mãos E pique semvetino, pega o pé, cara e surriga com a batida Salteiro está tipo foma, cadinha, tudo muito grande Vai soando o rão! O Nube bebe aqui hoje disposto Em água branca Enforçado a água branca Se é sucesso Vai solteirões ao vivo E carroeiro lá na cor, porque não dá limão Se você é tão razão Guardar vaqueiro sem cavalo, não derrubar o olho no chão Eu sei que você não dá nada E quando eu sou uma vaqueira, já tem a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só tem som de tiro Eu até já levantado e passando de gerada Trocou bem no rabo Já que nada do certo eu acho que não errei o gelo Colocou, trocou, trocou poio, trocou E cá chuveiro na... weda-ha, na, na Guarda vaqueiro sem cavalo, não derrubar o olho no chão E cá chuveiro na... Baqueiro sem cavalo, não derrubar o olho no chão Tchau! 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 A nova inteligente aprendeu como se faz Ela clica, rebola, joga essa bota pra trás Clica, rebola, joga essa bota pra trás Ela é a sensação, é a gata do parede A pedra é direitinho, a soma na balação A pegada obediente, essa mina é demais Bota a mão nessa parede e joga a boca Tchau! 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 É a raia, a sensação é a caramba e o ralinho É que a dobra dele, essa mina é demais Bota a mão nessa parede e joga a mão na cabeça Essa mina é demais, bota a mão nessa parede E joga a mão na cabeça Essa mina é demais, bota a mão nessa parede E joga a mão na cabeça E joga a mão na cabeça Eu uso o nome e viril Olha o seu Brasil, esse mês é show A lovinha, a gente aprendeu como se faz E aqui, a dobra dele, joga essa bunda Ela é a sensação, ela é a raia, a raia, a raia A sua nova lição, não tem nem o nome direito Essa mina é demais, bota a mão nessa parede E joga a mão na cabeça Essa mina é demais, bota a mão nessa parede E joga a mão na cabeça Essa mina é demais, bota a mão nessa parede E joga a mão na cabeça Quem quiser comprar o boné dos Rodeirões, o rapaz está aqui na frente do palco, na maior felicidade do mundo Parece que o tumor foi Red Bull com o meu esplinafre Ele está vendendo o boné dos Rodeirões, lançamento Que boné bonito, eu já vi os meninos com ele na cabeça Ficou muito elegante, ele não tem só dos Rodeirões, mas ele tem de todas as bandas, aqui na frente do palco Inclusive eu vou pegar o meu aqui de Rodeirões, esse aí, esse aqui que tem o douradinho Solta o som! Bacia de boné Eu já confiou o meu do Soberosa Eu vou comprar um vestido, pra pedir a safadeza Vou levar, vou colocar na minha mesa A quatro som! A do Sol mudou! Amen que p directa Vou levar, vou levar do dedo! Do sol mudou! Do sol mudou! A do Sol mudou! Do sol mudou! A do Sol mudou! A dançada 2! A dançada 2! A do Sol mudou-se! Jovem Corta a mão na cabeça e desce embaixo Corta a mão na cabeça e desce embaixo Corta a mão, não corta o guia Corta o guia, agora tá filmando o ar Pegando o suco Eu vou comprar um pedido Eu vou levar na velha, vem Colocar na minha mesa Oi, sapateza Tome, tome, sapateza Balança depois, balança depois Sapateza, leve o peixe Faz um, um, dois, um, dois, um, dois, três Sapateza, leve o pato Corta a mão na cabeça e desce embaixo 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 Somos, quatro, um, dois, cinco, seis Que brilhasse, lima, o aguão na frente Descubra, os indígenas, o voz do bote Pela, o mar, quebra-se no bar O Zuzão, a embala da Floreira Pela, o mar, quebra-se no bar Pela, sempre entrou o saco Bota a mão na cabeça e desce embaixo Bota a mão na cabeça e desce embaixo E alumínio Lúcio Lá Música nova pra vocês Essa canção chama-se Olha aí no que deu Vai ser lançada essa semana Sente o salto, né? Vem, Valkyria Santos Se é Soberões ao vivo Daqui a pouquinho tem a banda Depois dos Soberões tem pura raiação Uma galera jovem Que vai estar aqui no palco E mandar ver o forró pra vocês Pura raiação, depois dos Soberões Pra tocar até o dia 1 Música 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 Música